Ah, véi, vou botar dinheiro no Acadiano, vou botar dinheiro no Vitor, não, véi. Rapaz, é aquilo, é porque o cachorro tá aqui, pô. Aí o Acadiano se cancela e ele ganha. Poxa, a culpa é do cachorro ou, meu querido... A culpa é sempre sua, véi. Entenda isso aí. É porque cachorro. É porque ele fica latindo, véi. É um lati-lat do caralho. Entendi, entendi. A gente, não sei, também entendi não, Paulo Fotos. Só que ele ficou de 4. O rei, salva. Uma flushzinha. Ele ganhou dinheiro pelo menos no flush, é. 5x500, 2,5. Deu não, véi. Deu? 2k, véi. Nossa, véi. Com certeza ela tem mesmo, peraí. Perde o risco. É mais que o dobro que o Vitor tem. 5x, exatamente, 2,5. Deu 2,5 na lateral. Mas ele perde 100 pra ganhar 50, pô. Ele sobrando é que nem o Kevin, como ficar rico. Caralho, é que barulho de macarrão de escrever, né? Tá bom. Ó. É o já fazendo o currículo. É o já fazendo o currículo pra... E eu, véi. Eu nem tô, eu tô... O Zampa tá com a mão no bigode, pô. A mão no bigode. Ah, o Macro Man! Que que isso, véi? O Macro Man terminou com isso, caralho. Transou com o Macro Man pra caralho. Macro Man, se eu não tivesse pedido, pô, é pra ter brigado o Macro, véi. É o Zé da Manga versão careta, versão caçada. O Macro, véi! Não é do Macro Man não, véi. Ah, Macro Man. 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 Alguém peguei esse áudio. Flipa aí, manda por mim. Tá não, bó. Magão. Ah, cara, pra eu ficar mal feliz só o cachorro morrendo. É isso, eu quero do nada assim, véi. Meu assassinato, véi. Cuma aí, né? Só confio em você que você caiu. Eu não conheço essa mulher, não, véi. Não sei se ela vai arrebentar, não. É a Marvel o nome dela. Marvel é o caralho. Obrigado.